Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A prefeitura vai licitar infraestrutura de distribuição de energia elétrica para os loteamentos Maná e Zaire Resende. A prefeitura de Uberlândia anuncia projetos de lei para serem enviados à Câmara. Uma das propostas permitirá, por exemplo, a regularização de mais de 100 loteamentos na zona rural. O outro institui como anual o mega feirão de empregos em Uberlândia. E ainda, a prefeitura apoia a realização da tradicional festa de Congado. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A prefeitura de Uberlândia vai publicar na próxima semana o edital para licitar a empresa que executará a infraestrutura de rede urbana de distribuição de energia elétrica nos loteamentos Maná e Zaire Resende. O anúncio foi feito pelo prefeito Adelmo Leão a vereadores na tarde de ontem. E a estimativa é que sejam investidos cerca de 3,7 milhões de reais de recursos próprios do município na infraestrutura de energia elétrica. O processo de regularização dos loteamentos teve início no ano de 2019, quando o prefeito autorizou a elaboração dos projetos de urbanização e o levantamento social das famílias. Com a conclusão dos projetos, a prefeitura inicia agora, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, a primeira etapa de execução das obras de infraestrutura nas localidades. O prefeito Adelmo Leão vai enviar à Câmara de Vereadores projeto de lei que institui oficialmente a realização anual do Mega Feirão de Empregos no município, a partir de 2023. A decisão foi tomada após o sucesso registrado no primeiro Mega Feirão de Empregos, que aconteceu no dia 17 de setembro deste ano, na Arena Sabiazinho. Promovido pela Prefeitura de Uberlândia por meio das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, e de Agronegócio, Economia e Inovação, o evento disponibilizou quase 9 mil vagas de emprego à população em sua primeira edição. Outro projeto enviado para a Câmara dos Vereadores consolida o trabalho que é desenvolvido pela Prefeitura continuamente para garantir o desenvolvimento e a qualidade de vida da população de Uberlândia. Na tarde de ontem, o prefeito Adelmo Leão autorizou o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal, que pretende possibilitar a regularização de mais de 100 loteamentos consolidados irregularmente na zona rural, bem como outros da zona urbana de Uberlândia. Respaldada pela Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017, a regularização fundiária tem como um dos principais critérios a irreversibilidade do núcleo informal. Até então, o município conta apenas com o Programa de Regularização de Núcleos Urbanos Irregulares, o ProUrbi, criado em 2019 pela gestão Adelmo Leão. Porém, esse programa abrange apenas parcelamentos que conseguiram comprovar sua existência até 22 de dezembro de 2016, entre outros requisitos mínimos estabelecidos. Atualmente, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano tem mapeados 116 loteamentos irregulares e clandestinos, que podem ser atendidos pela nova legislação. A tradicional e a religiosidade irão tomar conta da festa de Uberlândia durante este fim de semana. Para encerrar as celebrações do Congado 2022 e comemorar os 145 anos de Congado no município, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, apoia e divulga a tradicional festa. Neste domingo e segunda-feira, cortejos seguirão até a Igreja do Rosário. Os dois dias de festividades estão abertos a toda a população. O Congadeiro e presidente da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, Denilson Nascimento, conta sobre o apoio da Prefeitura para a festividade. Ela é de suma importância no tocante à destinação de infraestrutura, que a gente precisa para a realização da festa. Também a celebração do termo de fomento, onde visa a disponibilidade de recursos para a nossa Irmandade, para que a gente possa colocar em prática a festa do Congado em nossa cidade. Haja vista que a festa do Congado é um bem imaterial, tombado pelo patrimônio histórico do município de Uberlândia, e é uma manifestação que deve ser preservada e a gente conta todos os anos com o apoio da Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal de Cultura, para poder mantermos viva essa tradição em nossa cidade. Tradição essa, que já vem aí há 145 anos, trazendo a religiosidade, trazendo o fervor, trazendo a fé, a devoção e a cultura do povo afro-descendente radicado na cidade de Uberlândia. E a Rádio Nossa Cidade vai para um rápido intervalo e volta já com o Giro de Notícias. Saiba onde? O BSF ou UAE. Na UBSF você vai achar os seguintes serviços. Consultas eletivas para pacientes com condições crônicas, hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças. A gente tem também o serviço da imunização, então trazer seu filho para vacinar, curativos, aferição de pressão arterial e glicemia. Na UAE a gente tem os seguintes serviços, serviço de urgência e emergência. Esse serviço, então, é nos casos agudos, onde você pode estar com hemorragia, uma asma grave, uma pneumonia grave. Esses casos são atendidos na UAE. A UAE atende também consultas pré-agenda da censo à área ambulatorial e realiza outros atendimentos também disponíveis na UBSF. Tenha o atendimento que você precisa no lugar certo. E chegou a hora de você conquistar o tão sonhado espaço no mercado de trabalho. Milhares de vagas estão disponíveis no Cine Uberlândia, que fica na rua São Francisco de Assis, número 1070, no bairro Lagoinha. Você sabia? Com o aplicativo Saúde Mais Uberlândia, você pode conferir a localização das unidades de saúde, o movimento nas UAE em tempo real das filas e receber notificações de consultas e exames. A ferramenta está disponível para celulares com sistema Android e iOS. Você pode, você não pode, deixar de conferir todas as funcionalidades do aplicativo Saúde Mais Uberlândia. Agente-se! A Futel promove a partir de amanhã, com apoio do Uberlândia Esporte Clube, a Copa Futel Centenário Uberlândia Esporte Clube de Futebol de Campo. O evento é voltado para as categorias sub-11 e 13. Os jogos serão realizados em Uberlândia e a final será no estádio Parque do Sabiá. Participam da competição quatro equipes da Futel nas categorias sub-10, 11, 12 e 13. Além de Independente de Uberaba, Olé de Araguari e Prefeitura de Capinópolis nas categorias sub-11 e 13. Fique ligado na tabela de jogos. Na primeira rodada, por exemplo, que acontece no sábado, dia 8 de outubro, no Poliesportivo Patrimônio tem Futel Sub-10 contra Capinópolis Sub-11, a partir das 9 da manhã. E no Poliesportivo Patrimônio, o time da Futel Sub-12 enfrenta o Capinópolis Sub-13, a partir das 10 e meia. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.